Uma questão de ordem, por favor. Por favor, deputado Glauber Braga, questão de ordem, vossa excelência. Presidente, hoje quando eu cheguei ao plenário, eu tentei fazer a minha inscrição exatamente para que minha presença fosse registrada. Os debates estão acontecendo em plenário, mas os registros não estavam sendo feitos. Eu queria saber se a presidência da casa informou a presidência da Comissão de Constituição e Justiça a motivação de que a presença em plenário não possa ser dada. Por quê, presidente? Por um motivo simples. Vossa excelência já disse que tem um conjunto de parlamentares que legitimamente trabalham pela obstrução. E nós sabemos que as reuniões da Comissão de Constituição e Justiça não podem acontecer quando iniciada a presença em plenário. Por que especificamente... Deputado Glauber. A minha pergunta, presidente, é só uma pergunta. Por favor, conclua a pergunta, vossa excelência. Se a presidência da casa informou a Comissão de Constituição e Justiça a motivação dessa excepcionalidade de hoje, o plenário não está podendo ser marcado presença a partir de duas horas. Deputado Glauber, para esclarecer, vossa excelência... Deputado Glauber, para esclarecer, vossa excelência, 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 vossa excelência.